e olha só o vídeo que eu tô assistindo aqui ó para cá de terra no estado da Bahia é uma viagem bem longa tem cheiros de documentos e olha só quem é o senhor Maldito Soriano exato e Maldecaro Galax olha a Tococita Tococita da Tococita do Carro, o Nacho na La Filha era o inglês nacional da música antigamente é pronto, o pitch acabou com a nossa reunião e eu tô aqui na valente, eu tô aqui na valente, eu tô aqui na valente, apaixonado por você não posso mais viver assim tão humilhado canta comigo aí gente vocês estão sofrendo com um buraco doendo, assim com o Pichão vem aqui cantar comigo com o Pichão estamos aqui tão decepcionado a minha plateia está me vendo, ouvindo estão chegando, estão chegando estão chegando olha o grave, olha o grave já tem dois que tá assistindo aqui agora o grave, o grave não posso ir aqui agora eu vou impulsar o meu grave que Deus me deu um pouquinho tão humilhado obrigado gente querida faz uma oração aí pastor eu tô aqui no Galpão Crioulo botei um fogo na chubasqueira CTG Galpão CTG aliás o Galpão CTG Corredor Missioneiro família sabe olha o grave tchau pra você tchau 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 o grave vei chegando aí tá arranhando o roteiro nada feito nada feito zero 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 Charlie na armada ele tá indo canhota rebolou 30 metros mais por favor aí na pista vamos limpar as vacas vamos limpar as vacas vamos limpar as vacas e tá chegando mais zero 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 nada feito nada feito uh pipi oh oh é branca, é branca, é branca armada, é branca armada, nada feito, nada feito agora vim o Charlie, amigo Charlie, agora botaram uma vaca mocha a vaca mocha, a vaca mocha, pega o pescoço ah, não aguentei a velha de Uruguaiana a velha de Uruguaiana o Chorão lá de Uruguaiana o Chorão lá de Uruguaiana vem comer a molinha e o Chorão lá de Uruguaiana eu queria o senhor, eu não posso nos machar ai, 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 ai a gente ainda tá ali, ó, tudo assistindo o pitch tomando o mate ai, vai virar chega a chorar que loucura que loucura tinha ninguém apresentou novato ainda, Jeff claro que foi apresentado no blog, aqui, no vlog o dia da pescaria ah, é, foi o primeiro fim de semana que ele saiu já, foi lá mas ele não foi pescar ele foi junto ah, viu, já que tá falando em pescar quem não foi aqui, ó, quem não foi pescar foi o tratante aqui, ó ah, sim, esse aqui o senhor, tu sabeu? não, aqui, ó ah, tá, esse rapazinho é, tem prometeu o peixe e coisa, não foi nem na pescaria é, e ele e ele só pra vocês terem uma ideia ele mora do lado da minha casa, né só dobrar a esquina assim da meia quadra, pra baixo ele faz a volta lá pela rua demora o Jader, lá, sabe e vem lá pra cá, pra não passar em frente de casa na semana do peixe ali que ele me prometeu que foi a semana santa, né ele não me trouxe o peixe não sei, peraí, explica aí pro pessoal e por que que tu não foi não, tinha umas coisas que me fazia tinha um trato? não, olha pra lá, não é pra mim tinha o quê? não, tinha um compromisso calma aí, por que que tu tratou antes de, 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 de é que surgiu nos imprevistos é é 10 minutos antes de ir ele me falou que não ia mais ah, e te confessou que não ia surgiu nos imprevistos eu chamei ele perguntei, Léo de repente eu também vou voltar um pouco antes daí vamos eu e tu e daí podemos, de repente ou vamos tanto faz vamos no teu carro no meu é, podemos no teu claro, claro a Eca não damos pimenta é só a ordem dos outros o carro do Léo não tem condições de andar no estado de chão? é, mora esportiva é, sai, sai, sai arrastando barriga? não, claro CTG Vitório Mário aqui em Santa Maria no Arroio do Sol recebendo um grande público o almoço que foi realizado agora há pouco e agora já vamos começar a domingueira e vem muita gente pra dançar durante a tarde além do pessoal que veio pra almoçar é a segunda vez que viemos aqui no Vitório Mário fazer esse tradicional almoço que eles fazem aí uma vez por ano tá bom? já vamos desejar a todos aí uma ótima tarde ao Santos e depois vamos mostrar mais imagens pra vocês aí, tá? feito! Miguel tá aqui nas fronteiras nos, nos tá bolhando pega o teu palo aí, Miguel pega o palo, pega o palo pega o palinho aí, palo aí pegou a gente, pega o Guilherme eu vou dizer o Pessoa que vai ser o Miguel essa cara de um palo então eu vou ler o Pessoa vamos lá, amigo vamos lá eu não me achei com o parceiro até o outro no mais, sei lá eu sou louco, me inserido e fui parecendo o PECAMPEO lá no fulano de mata, né? A CIDADE NO BRASIL 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 E esqueci o fã que eu Tornar nele a vida Ação da fazer ação Ainda bem a apaixonar E ação de amor 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 É isso aí meus amigos, espero que tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no nosso canal para ficar por dentro das atualizações, curtam o vídeo e ativem o sininho. Não esqueçam, estarão dando aquela força para os marchadores. Um abraço. E aí